Olá, eu sou a professora Sueli Tonial Pistelli, sou a diretora-geral da Faculdade de Laboro. Hoje estou aqui para pessoalmente conversar com vocês sobre as nossas decisões dos próximos meses de planejamento de aulas. Diante desse quadro pandêmico de incertezas, de inseguranças epidemiológicas, nos reunimos no Conselho Superior e decidimos, democraticamente, manter as aulas online nos meses de agosto e setembro. Espero que você esteja concordando com essa atitude da Faculdade de Laboro. Ela é uma atitude de cuidado, de zelo com você, com a saúde dos seus familiares, dos professores, dos nossos funcionários e da sociedade como um todo. Se você ainda tem dificuldade na modalidade EAD, conte conosco. Estamos diuturnamente com uma equipe de psicólogos, psicopedagogos, pedagogos, uma equipe de professores qualificados para lhe atender individualmente, para lhe dar todo o suporte e todo o apoio. Você sabia que a Faculdade de Laboro é nota máxima no credenciamento EAD junto ao MEC? Pouquíssimas instituições conseguem este feito e esta nota. Nós estamos felizes e sabemos que podemos oferecer o que há de melhor em educação online para você. Conte conosco, nós já estamos oferecendo vários cursos online e muitos dos nossos alunos estão muito satisfeitos com a nossa metodologia. Infelizmente, aqueles que preferem o presencial, ainda é mais recomendado que a gente espere um pouquinho mais. Espero que você compreenda e espero que você, se precisar, busque a Faculdade de Laboro para que a gente possa seguir juntos numa carreira, numa vida de sucesso. Nesse momento, claro que não podemos parar, mas a vida é o mais importante, não é mesmo? Um grande abraço a todos vocês e contem sempre com todo o time de professores e funcionários da Faculdade de Laboro.